olá minha gente bom dia pessoas incríveis tudo bem com vocês como vocês estão estamos aí caminhando para mais um dia não é e janeirão 3 de janeiro chegando 2021 quer dizer já chegou né tamo aí já com tudo vamos lá eu sou eleni gomes você está aqui no canal histórias com eleni gomes e se você está me seguindo no instagram arroba eleni gomes tarot vamos lá minha gente sem mais delongas as cartas do tarot atreladas aos seus signos sempre uma inspiração uma reflexão para o seu dia então vamos lá domingo solzinho aparecendo pegando as energias boas energias para você aí também então vamos lá começando pelo signo de ares arianos e arianas atenção abrindo o leque aqui para você atenção mentaliza aí comigo opa ares ares carta da morte para você neste domingo então uma carta que diz para você pensar justamente nos pontos finais aquilo que está se rompendo naquilo que está chegando ao fim em todos os sentidos da sua vida aceite realmente este fim a sua finitude vire a página começa uma nova história o seu número seu número número 2 e a sua cor é a cor marrom e vamos lá minha gente seguindo em frente agora com touro taurinos e taurinas atenção opa veio para cá carta da imperatriz para você touro uma carta muito boa neste domingo que pede para você trazer a sua opinião se colocar a sua sensualidade a sua beleza trazer o seu domínio realmente em todos os sentidos então aproveite bastante esse domingo essa carta traz muita força realmente o seu número é o número 1 e a sua cor é azul aproveite vamos lá agora então gêmeos geminianos e geminianas atenção e bora gêmeos carta do mago para você muitas muitas surpresas boas acontecendo é esse contato essa religação realmente com o novo com que chega inesperadamente aproveite bastante neste domingo feito então segura lá sua cor é vinho e o seu número é o número 8 muito bom agora vamos para câncer cancerianos e canceriana atenção opa vem a cá você opa câncer carta do diabo para você neste domingo então cuidado com as energias que chegam até você cuidado com as energias que você também acaba projetando acaba disseminando né então é bateu voltou não é com você dissipa essa energia então vamos lá sua cor é verde o seu número 3 movimento né nada de ficar armazenando guardando reverberando as suas energias vamos lá agora de câncer então vamos para leão leoninos e leoninas olha leão carta da torre para você neste domingo então muito cuidado com aquilo que você realmente encontra no seu caminho aí cuidado com os obstáculos com os empecilhos então os obstáculos chegam para a gente trazer a nossa força maior trazer as nossas habilidades de resolução de solução feito então vamos ultrapassar tudo isso hein leão bora lá sua cor é amarela e seu número é o número 19 é vamos lá bora lá deixa ficar não virgem virginianos e virginianas atenção opa com você aqui carta do julgamento para você que a sua tarefa de vida então o que você realmente veio fazer aqui né se você está sentindo realizado no que você está fazendo no que você está sentindo com quem você está vivendo é a sua tarefa você sente que você está realizando então para esse domingo para e pense reflita sim teste domingo nesse sentido pensando realmente se você está feliz no que você está realizando se faz sentido para você não é então vamos lá a sua cor é a cor laranja e o seu número é o número 9 vamos lá minha gente e barra vamos lá librianos e librianas atenção eba libra carta dos enamorados para você cuidado com as dúvidas nesse domingo mas também você tem aqui um amor incondicional amor também pelas sensas afetivas muito primorosa mas cuidado com as dúvidas neste domingo feito sua cor é rosa e o seu número é o número 6 vamos lá e libra vamos para escorpião opa escorpião aqui escorpião cartão da força para você um domingo realmente para você escolher né onde você vai colocar sua força você vai colocar sua força no lado positivo você vai colocar sua força naquilo que não está tão bom vai vai somar vai realmente ampliar sabe então vamos lá tire essa essa ideia essa energia né de força ó meu deus ó céu será que sim será que não e coloque força realmente na positividade feita a sua cor é cinza cinza e o seu número é o número 17 e vamos lá seguindo aqui escorpião vamos agora para sagitário sagitariano 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 sagitariana opa veio olha sagitário cartado enforcado para você então tome bastante cuidado com a sua saúde física mental espiritual e emocional neste domingo viu aproveite esse domingo para se cuidar faça aquilo que você gosta tome as suas decisões opte por você lembre-se se você estiver bem seu redor também fica bem adianta ficar ali ruim pensando não querendo estar ali e aí levando essa vida sabe então pense bastante hein porque se você não age o corpo age diferente por você então também bastante cuidado reflita bastante neste domingo sua cor é dourada e o seu número é o número 13 vamos lá é minha gente corpo fala e olha fala fala mesmo vamos lá agora para capricórnio aniversariantes e parabéns parabéns para vocês vamos lá olha que maravilha um presente incrível em carta roda da fortuna para você um domingo cheio de prosperidade cheio de alegrias em todos os sentidos da sua vida acredite bastante acredite mesmo não duvide a vida girando a seu favor viu muito bom vamos lá sua cor é vermelho e o seu número é o número 19 muito bom é capricórnio repá vamos lá aquário abrindo o leque para aquário aquarianos e aquarianas atenção essa também olha aquário que maravilha carta da justiça para você então merecimentos neste domingo acredite bastante nos seus merecimentos acredite também que sempre é uma intenção justa dos acontecimentos tudo tem um porquê nada é por acaso acredite aceite está tudo certo vamos lá vamos trazendo vamos reverberando transformando feito então bora seu número é o número 16 e a sua cor é verde e agora chegando no final da jornada vamos com peixes piscianos e piscianas atenção e pá carta do louco para nós e muito bom domingo começo da semana vamos lá ousadia aventura acreditar sair da zona de conforto em é sair da zona de conforto acreditar que é possível sempre experimentar vivenciar em todos os sentidos a partir do conhecimento já adquirido em não vamos fechar para depois a cor é a cor é lilás e o número é o número 18 muito bem minha gente vou ficando por aqui desejando um excelente domingo para todos vocês esse começo de janeiro que seja realmente o início de mês com muitas transformações principalmente com muita cura cura física emocional cura mental e espiritual aproveite para religar-se também com o que você mais acredita principalmente com a sua essência com seu centro com a sua origem fiquem bem cuide-se e se você não se inscreveu no canal se inscreva no Instagram ou no Instagram super novidades aí vai acompanhando por lá um beijo boas energias e até mais tchau tchau e aí